Olá, YouTube-lândia, bem-vindos! É o lançamento da Academia de Letras aqui de Presidente Pitácio. Olha quem tá comigo, Fátima Luíza, que tomou posse da sua cadeira. E como é que foi, Fátima? Foi uma festa muito bonita, né? A Academia de Letras de Presidente Pitácio tornou-se oficial a partir da data de hoje, né? E não fala tudo, que eu já filmei tudo, já registrei tudo, vocês vão conferir agora aqui no nosso Bora Ser Feliz. Não é isso, Fátima? Com certeza. Hoje, é oficial hoje, dia? 13 de abril de 2024. Vocês vão conferir tudo agora. Deixa o teu like, comenta e compartilha à vontade. Olha o que aconteceu, veja só. E aí Obrigado. Amante da arte, da literatura, ela nunca deixou de acreditar que um dia isso aconteceria. No ano de 2016, ela conheceu a professora e escritora Eliane Pacotila, que havia chegado na cidade para licionar no Instituto Federal. Após conhecer a Márcia, falou com a Eliane sobre a vontade que ela tinha de fundar uma academia de letras. Após alguns dias, elas conversaram com os alunos do Instituto e foi fundada a Academia dos Artistas Independentes de Presidente Epitácio. Uma ocasião em que a Márcia criou um blog, no qual foram feitas algumas publicações. A ideia era essa, a academia agregasse vários gêneros artísticos. A academia chegou a participar de um sarau no Instituto. Porém, algum tempo depois, Eliane voltou para a sua cidade, mas disse para a Márcia que ela seguisse com o projeto, que afinal era uma ideia dela. Nessa mesma época, os alunos foram terminando seus estudos e os contatos com ele foram ficando mais difíceis, até que a academia acabou sendo deixada de lado. Neste mesmo período, no ano de 2017, a mãe da escritora descairou-se e Márcia decidiu que precisava dar um tempo para viver o seu luto. Passados alguns meses, ela voltou a acessar o blog da academia e pensou que era a hora de voltar a escrever. Neste período, ela havia publicado três livros e mais tarde publicou mais três e retornou com a sua atividade literária. Ora, apresentando o seu trabalho para os amigos, ora, publicando nas redes sociais. Márcia sempre falando com a sua antiga amiga de escola, Rose Parros, que também é escritora sobre a vontade de fundar uma academia de letras. E Rose Parros sempre a incentivou. Finalmente, no ano de 2023, as duas conseguiram reunir outras escritoras que haviam se conhecido no evento em setembro das artes realizado pela Secretaria de Turismo do município. Nesta ocasião, Márcia apresentou a ela toda a história da academia de artistas e surgiu a reativar, então, a associação. Algo que elas concordaram, porém, agora com o nome de Academia de Letras de Presidente Evitácio. E Márcia foi nomeada presidente, já que havia sido eleita presidente da Academia de Artes Independentes em 2016. Desde 15 de abril de 2023, a Academia de Letras está em atividade, já em vários eventos realizados junto à Sociedade Evitaciana. Portanto, no próximo dia 15 de abril, completa um ano de atividade contínua na cidade, cumprindo, assim, importante papel social. Gostaria agora de chamar a escritora e presidente da Academia de Letras de Presidente Evitácio, Márcia Cristina da Silva, para falar sobre o trabalho da academia. Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, quero agradecer às autoridades aqui presentes, nosso ministro perfeito, o exército Sebastião da Silva, o presidente da Câmara, Daniel Sebastião da Silva. Quero agradecer também a todos vocês que vieram aqui nos prestigiar, ajudaram a avaliantar esse momento que, para nós, é muito importante. Não vou contar a história da academia, porque já foi contada, não é? Então, eu só vou dizer que há um ano, inclusive, segunda-feira, essa Academia Nova completa um ano. E, assim, apesar de bastante jovem, o ano passado nós tivemos um ano bastante produtivo. Nós tivemos atuando diretamente junto à comunidade, junto às escolas, principalmente. Esse ano, a nossa ideia é que nós possamos expandir ainda mais, contar com um número maior de escolas participantes, porque o ano passado, como nós estávamos começando, foi uma coisa, assim, um pouco nova para a gente. E foi bastante corrido também, porque nós começamos já no mês de abril. Então, assim, quando eu contatei o pessoal, todo mundo foi meio que ver com surpresa, não é? Mas todo mundo aceitou, todo mundo também estava procurando divulgar o seu trabalho como escritor. Então, apesar desse período, nós conseguimos também realizar algumas atividades. Boa noite. Eu estou aqui como vice-presidente da Academia para dirigir aos meus colegas acadêmicos. Mas também quero cumprimentar as autoridades, amigos e familiares aqui presentes, por virem prestigiar um momento tão importante para os acadêmicos. Aproveito para pedir perdão se minha voz embarcar em uma lágrima dos meus olhos rolar. É sinal de gratidão e agradecimento a Deus. Tenho certeza que os meus colegas acadêmicos também têm o mesmo sentimento. Pois desde o dia da criação da Academia de Letras de Presidente Ptasso, esperávamos por esse momento, momento de sermos reconhecidos como acadêmicos. Para chegar até o dia de hoje, a jornada foi árvore. Em nossas memórias, muitos não ficaram registrados. Também a situação financeira, que nos fazia sentir improvável. Porém, não desistimos. Jamais poderia deixar de enaltecer o quanto é especial e importante esse momento. Não para mim só, como já disse, mas para cada acadêmico, o quanto nós estamos orgulhosos de nós mesmos. Nós não permitimos que nada e ninguém abortasse os nossos sonhos. Não é verdade, acadêmicos? Só nós sabemos o quanto nos esforçamos desde quando começamos a nos reunir no mês de abril do ano passado até o dia de hoje. E que, sem sombra de dúvida, representa a maior das nossas conquistas no âmbito acadêmico. Somos os primeiros membros da Academia de Letra de Presidente Epitácio. Chorem, acadêmicos. Sorriem, acadêmicos. Celebrem este momento único, ímpar. Mas não esqueçam de quem fortaleceu e nos permitiu chegar até aqui. Deus. Vamos convidar para o uso da palavra representando a Prefeita Cássia, o Presidente da Câmara, Daniel Sebastião da Silva. Muito boa noite a todos. Queria saudar as autoridades presentes, vereadora Mônica, vereador Vinha, Presidente da Câmara, doutor Daniel. E, especialmente, saudar os acadêmicos. Os acadêmicos. Os acadêmicos saudar os acadêmicos. Dizer para vocês que é um momento muito importante, eu ouvi a história da Fundação da Academia, que faz um ano atrás, que vem formando a Academia. E para o município é muito importante, para todos nós é muito importante, de novo, parabenizar eles que iniciaram esse movimento, iniciaram a criação dessa entidade. Onde vai poder, cada vez mais, gerir a cultura e a educação da nossa população e do nosso povo. como a gente mensurar e, tipo assim, mensurar e fazer uma avaliação, dar uma nota, teria sido, de forma assim, dar uma nota a iniciativa dos, a iniciativa dos acadêmicos, quando se uniram e criaram a academia, justamente, para valorizar, para dar espaço aos intelectuais da nossa cidade. e nós somos uma cidade rica em intelectuais, onde a academia vai proporcionar a esses profissionais intelectuais, como a presidente falou, fazem por amor, por amor, por um dom, e isso vai aumentar e, cada vez mais, fazer a nossa cultura mais presente em toda a região, em todo o Estado, em todo o Brasil, fiquei em todo o Brasil. Aliás, eu conversei há pouco tempo, é Marcio, não é Marcio? Marcio, qual outra estrutura ali? Não me lembro. A Fátima, a Fátima, você fez um lançamento do seu livro no Rio de Janeiro, viu isso? Estivemos conversando há algum tempo e isso é muito importante para o município, município importante para todos os intelectuais e para toda a cultura do nosso município. e, dessa forma, a gente veio trazer aqui o recado do Poder Executivo, como representante do Poder Executivo, não tinha como expressar aqui a nossa felicidade, o nosso apoio e dizer que a gente, como Poder Executivo, tem uma Secretaria de Turismo e Cultura, onde estive até pouco tempo representando, a gente não está lá, mas está no Executivo e falar com vocês, contem com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, para que juntos possamos cada vez mais deixar a nossa academia maior, maior e mais atuante, que é uma academia nova, um ano de criação e cada vez mais a gente fortalecer, fazendo com que a gente, definitivamente, a nossa academia ela seja cada vez mais, tenha mais sucesso e mais vida no nosso município. Essas são minhas palavras, eu finalizo novamente parabenizando a todos e transmitir que a gente está muito feliz com esse movimento, com essa atitude, com essa criação e com essa continuidade dos nossos acadêmicos. Muito obrigado a todos. convidamos para o uso da palavra a senhora Jogeta, Supervisora do Ensino. Boa noite a todos, presentes, acadêmicos, autoridades presentes. A mim, foi até uma grata satisfação quando eu recebi o convite por meio da professora, escritora, amiga, Fátima do Liza. E acredito que os demais também têm potencial, portanto, que tiveram a iniciativa de abrir, de criar uma academia de letras. Isso é importante dentro da nossa cultura para elevar o nome do nosso município e levar o nome do nosso município e todas as riquezas que nós temos aqui. Não só as naturais, mas também das pessoas que aqui vivem e convivem. Isso é muito importante. Então, eu fico assim, engrandecida, envaidecida, porque eu sou hiptaciana e sei que muitos são hiptacianos e aqueles que acabam abraçando o nosso município se tornam também hiptacianos de luta, de muitos sonhos e realização desses sonhos. Então, eu parabenizo os acadêmicos e parabenizo também a população que valoriza a cultura, que valoriza pessoas que estão empenhadas em fazer aqui no nosso município todas as realizações que irmanam e irmanam a todos. eu agradeço uma boa noite e podemos continuar com a cerimônia. Obrigada. Aplausos 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 Poetiza Baratí em 2023 Vamos chamar a escritora também para receber o certificado e a sua medalha. Vamos Aplausos 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 Recebeu o certificado e a medalha Parabéns Aplausos 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 Duma Aplausos Aplausos E aplausos 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 Boa noite para todos Boa noite Gosto muito de fazer poesinhas Sou colocadora de história também gosto de contar what eu vou ler uma poesia que eu fiz aqui Um pedacinho do céu Um pedacinho do céu Vem ser encontrado Aqui tudo é lindo Como eu havia sonhado O canto dos passarinhos A brisa murmurada O vento soprando nas folhas São coisas lindas demais A calma que existe aqui A paz que tudo me dá Mostrando a beleza de Deus Em cada lugar que há Não vejo as horas passarem O tempo parece parar Um pedacinho do céu Existe neste lugar Um pedacinho do céu Está a estrela mais brilhante A lua mais bonita do universo O sol chavicando com a sua luz Um pedacinho de saudade Um pedacinho do céu Um pedacinho de saudade Uma lembrança querida Um pedacinho que ficou em nossas vidas Um pedacinho do céu Um pedacinho de saudade Uma lembrança querida Um pedacinho que ficou em nossas vidas Um pedacinho de amor Um coração feliz do Criador um pedacinho de saudade e ficou para a eternidade a natureza todo lugar que a gente vê a natureza está presente no sopro do vento nos cantos dos pássaros nas bateceras folhas de madrugada a gente vê o vento bater nas folhas é um canto é coisa linda demais feliz é aquele que pode viver seu pensamento e admirar a natureza a natureza a natureza que nos leva a natureza que nos abranda nossos nervos a natureza que faz viver mais feliz porque nós temos contrapaz na natureza então vamos preservar a natureza as árvores, os rios tudo isso é meu eu estou emocionada olha, obrigada boa noite boa noite é um prazer com todos vocês estar desculpem se minha voz tremer ou até mesmo chorar é que estou muito emocionada pelo esse grande sonho realizar peço a permissão de todos para que possam falar e aos queridos presente me identificar de onde vim quem sou e onde pretendo chegar pois o meu maior sonho é de muitos livros é de tarde meu nome é Maria Alves Ferreira fui uma simples roceira mesmo com pouco estudo me dedico por inteira em escrever poesias minha paixão verdadeira nasci no município de Acopiara no estado do Ceará até 19 anos continuei morando lá logo após eu casei em São Paulo vim morar desde muito jovem eu gosto de poesias mas as que eu recitava não eram eu quem fazia só após 49 anos percebi que escrever também sabia minha vida é uma poesia pois adoro recitar nada me faz tão feliz do que poder expressar os meus sinceros sentimentos e em versos poder falar sou da terceira idade ou terceira juventude mas tenho capacidade e mostro nas atitudes escrever e recitar poesias é a minha maior virtude não sei se sou poetisa mas versos diversos eu faço assim tinha tempo papel, caneta e espaço e para todos vocês meu cordial e sincero abraço se alguém me perguntar é verdade o que tu diz eu respondo a confirmar ainda sou aprendiz mas posso lhe afirmar sou um ser de luz feliz é a escola da vida o mundo ensina a viver uns nascem para regredir outros para crescer outros nem pensam nada o importante é viver viver com sabedoria faz toda a diferença a vida fica suave é uma benevolência cabe a você aceitar viver essa experiência o sol nasceu para todos sem nenhuma restrição é só você acordar que queira sim ou que não vai ter mesmo que aceitar que somos todos irmãos não se faça de ingênua eu lhe peço por favor use sua inteligência raciocínio e pudor deixe a maldade de lado troque o ódio pelo amor pare logo de sofrer mude a sua atitude basta você querer adotar esta virtude e veja tudo mudar melhor até a saúde seu recado eu já passei eu falei com confiança espero ter ajudado pois estou na liderança que você possa aprender é a minha esperança mais uma vez agradeço por ter essa permissão de escrever a verdade pois tem autorização faço isso com carinho e com muita gratidão muito obrigada eu quero falar que hoje eu ando devagar eu já tive impresso mas hoje eu ando devagar tá bom? então é mais ou menos assim ando devagar porque já tive pressa leve este sorriso porque já chorei demais hoje me sinto mais forte mais feliz quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei eu nada sei conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva pra fluir gente pode cantar também não tem problema não que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada vou tocando os dias pela longa estrada eu vou estrada eu sou conhecer as manhas os dias e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir e é preciso a chuva pra poder sorrir se o que cumpre a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente como um velho boiadeiro levando a boiada vou tocando os dias pela longa estrada eu vou estrada eu sou conhecer as manhas e as manhãs o sabor das massas e das maçãs é preciso amor pra poder sorrir é preciso paz pra poder sorrir é preciso a chuva pra poder sorrir gente que noite bacana né linda que noite importante que noite gostosa e eu queria convidar agora aqui eu vou fazer uma canção pra encerrar essa noite pedido da minha irmã que é a Márcia somos irmãos ela é poetisa e eu sou cantor e compositor também queria dar um abraço da minha irmã minha outra irmã Cidinha que tá ali embaixo estamos em famílias família né queria convidar os acadêmicos todos que receberam né o certificado hoje tomaram posse pra ficar aqui na frente ela me pediu uma canção que eu queria que vocês cantassem juntos tá se vocês souberam e eu acho que sabem sim e essa canção é muito significativa porque essa noite aqui pros escritores pros escritores pros acadêmicos é uma noite importante é um sonho que está se realizando é o primeiro passo de um grande trabalho de um grande projeto muito especial e muito importante pra toda a cultura pra toda a sociedade pra toda a sociedade que tá se dando e essa canção vai falar assim quem acredita sempre sempre alcance mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez eu sei escuridão já vi pior de um doido tem gente que não sabe amar tem gente tem gente enganando a gente veja nossa vida como está mas eu sei que um dia a gente aprende se você quiser alguém tem quem confiar confia em si mesmo quem acredita sempre alcança mas é claro que o sol vai voltar amanhã mais uma vez eu sei canta escuridão já vi pior em doido esse gente só espera que o sol já vem tem gente que está do lado que você mas deveria estar do lado de lá da gente tem gente que machuca os outros tem gente que não sabe amar tem gente enganando a gente veja nossa vida como está mas eu sei que um dia a gente aprende se você quiser alguém em quem confia confia em si mesmo quem acredita sempre alcança só vocês cantando isso quem acredita sempre alcança 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 e elas merecem um aplauso mais um aplauso muito especial gostaria que vocês cassem de pé pra aplaudir parabéns meninas e meninas quem acredita sempre alcança 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 quem acredita Sempre alcançar Obrigada